Aba com amor, como fazer uma terapia que seja legal, boa, prazerosa e ao mesmo tempo tire a criança da zona de conforto dela. Uma preocupação grande dos pais, eu não quero que meu filho seja infeliz, eu não quero que ele sofra para fazer as terapias, eu quero respeitar o jeito dele também de ser, mas ao mesmo tempo tentar alcançar o máximo das potencialidades que meu filho tem, tentar que ele seja o melhor possível, maior comunicação, o melhor possível nas habilidades que ele tem. Só que como conseguir isso com as terapias que às vezes são aversivas, que são chatas, que são difíceis de fazer. Sempre, 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 em tudo que você for fazer, coloca pitada de duas coisas, ciência e amor. Tudo que você for fazer, não adianta você ter só um dos lados. Se você for só aplicar uma terapia baseada em ciência, 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 sem levar em consideração, aquela criança, a resposta da criança, a motivação, o quanto ela está feliz em fazer aquilo, não vai funcionar. Você vai ser duro, depois de um tempo ela vai fazer porque é obrigada, ela vai fazer só para se livrar de você e quando ela conseguir verbalizar e explicar, ela vai dizer o quanto ela foi infeliz com aquilo. E também não adianta você fazer uma terapia só com amor, só com passando a mão na cabeça da criança, só fazendo coisas que são fáceis para ela, só fazendo coisas que não vão levar ela para uma zona de estimulação, que vão só deixar ela numa zona de conforto, só sendo legal e agradável. Também não vai funcionar porque a gente precisa estimular o cérebro. Para estimular o cérebro, a gente tem que ensinar coisas novas e para ensinar coisas novas, a criança sai da zona de conforto, ela aprende coisas que não faz tanto sentido no começo para ela, ela aprende coisas que ela não quer deixar de fazer de um jeito repetitivo e ela precisa flexibilizar. Então a dica é ciência e amor. Juntando essas duas coisas, sabendo o que você está fazendo, mas conectada com a alegria da criança, com a resposta dela, em estar feliz com você fazendo uma estratégia naturalista, do jeito que a gente faz, esse é o caminho do meio, esse é o ideal, esse é o jeito que a gente vê melhores resultados. Por isso que é o que eu chamo de aba com estratégias naturalistas, porque esse é o caminho do meio e a gente entende que sempre que a gente estiver fora de radicalismos, a gente tende a acertar mais e melhor. E é fácil de fazer isso? É claro que não. Primeiro que você tem que estar muito bem embasado teoricamente, tecnicamente, ter as ferramentas, saber o que você está fazendo. E isso é uma questão de tempo para você adquirir. Se inscreve aqui no canal que eu tenho muitos vídeos que vão te ajudar. E uma outra coisa é que você precisa estar equilibrado, calmo e sintonizado com a sua criança. Você precisa gostar daquela criança, gostar do que você está fazendo e também estar cuidando de você, para você conseguir sem demandas, se sintonizar, seguir a liderança e colocar um pouquinho dos seus programas. Espero que tenha te ajudado. Dá um joinha se você gostou e escreve nos comentários o que você pensa sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.